E olha só, integrante de facção criminosa é preso por roubo de cargas e tráfico de drogas. Esse aí é o bichão? Douglas Fernandes chega aqui na tela do Cidade Alerta e conta tudo pra gente. Boa noite, Xará! Boa noite, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente, esse é o Rayone Santana, Branquinho, que estava foragido desde abril de 2020, mas pelas redes sociais ele ostentava ali armamentos e drogas, né, nas redes sociais. E acabou sendo um gancho para que a polícia chegasse até ele em Senador Canedo. Agora, o engraçado Branquinho é que mesmo à distância ele comandava, né, parte da facção criminosa que atua também no estado do Pará. Por isso, a polícia paraense veio aqui para Goiás juntamente com a delegacia de cargas e também o pessoal da Rotam pra cumprir o mandado de prisão preventiva contra ele. Ele foi encontrado em Senador Canedo, a princípio apresentou ali uma identidade falsa, foi preso também por essa falsificação, mais uma para o currículo dele, e ele acabou sendo levado agora para o presídio de Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, Branquinho, ele está envolvido em várias ações criminosas aqui no estado de Goiás, principalmente no roubo e furto de cargas. Inclusive, ele chegou a ser preso três vezes pela delegacia de cargas aqui do estado de Goiás. Vamos ouvir o que o delegado tem a dizer a respeito sobre este caso. Com os levantamentos de inteligência da polícia civil, por intermédio da ADK, da polícia civil do Pará e da polícia militar de Goiás, nós conseguimos prendê-lo hoje. Ele é afamado por utilizar armas de fuga pesada, é investigado por homicídios e também conhecido por ameaçar policiais. Aqui no estado de Goiás, ele experimentou uma situação diferente. Nós o prendemos, cumprimos o mandato de prisão, mandato de prisão em aberto contra ele e também realizamos a prisão em flagrante dele por uso de documento falso. É menos um roubador, traficante, nas ruas aqui do estado de Goiás. O Branquinho, o seguinte, mesmo à distância, como o delegado disse, ele comandava parte do tráfico de drogas lá na região do Pará. E agora ele acabou dando um certo vacilo, digamos assim, porque ele postava várias vezes, várias postagens nele com armas e também com drogas nas redes sociais. Isso aí facilitou um pouco, entre aspas, também a vida da polícia na tentativa de localizá-lo em Senador Canedo. É um sujeito bastante perigoso, segundo a polícia, mas agora está atrás das grades. É, e tem cara de menino, né, rapaz? E é bandidão graduado, né, o bichão, mas escolheu o lugar errado para vir se esconder. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Daqui a pouco a gente volta. E é do jeito que eu falo, né? Não quer aparecer no Cidade Alerta, não apronta, não. Isso não aparece. E é do jeito que eu falo, né, o bichão,